Está circulando na internet o vídeo de um rato tomando banho. Ele está se ensabuando e começa a se esfregar, como se estivesse tomando uma ducha, sobre a superfície de um ralo que poderia ser uma pia pequena. As imagens gravadas supostamente no Peru aparecem em um vídeo chamado Rato Tomando Banho. Portanto, à primeira vista, o que acontece parece não ter uma outra interpretação. No entanto, não se trata de um rato e ele não está tomando banho. Embora não tenha sido possível confirmar a autoria do vídeo, um DJ peruano José Correia revelou a revista britânica ser responsável pela gravação publicada em vários canais do YouTube e que acumula mais de um milhão de visualizações. Segundo a sua versão, estava em uma cidade peruana quando entrou em um banheiro público e viu o roedor, esfregando o corpo com as patas como fazem os seres humanos. No entanto, o protagonista do vídeo não é um rato, mas uma pacarana, um roedor nativo da América do Sul, como explicou na Newsweek, o biólogo Dallas, especialista em roedores pela Universidade de Chicago, com uma cabeça tão grande, posição bípede e extremidades anteriores flexíveis, cauda curta e rígida, pelagem uniforme, esse animal se ajusta à identificação de uma pacarana. Animal maior que um rato, explicou ele. E no vídeo, ele não estava se ensabuando. Na verdade, ele estava tentando retirar o resíduo do seu corpo, que poderia ser um shampoo ou sabonete líquido. Alguns pesquisadores acreditam que isso foi um caso de abuso contra o animal. O movimento dos roedores são muito estranhos, disse ele em uma entrevista. Provavelmente, são uma tentativa de remover o sabão. Um rato não faria isso a menos que houvesse algo que realmente quisesse se livrar, afirmou o pesquisador. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a fonte da pesquisa para que você possa ler e saber mais sobre o assunto. Bom, eu sou Caio Oliveira e esse foi mais um vídeo aqui do Satélite 9. Um forte abraço e até o próximo vídeo.